Tem sido ano sim, ano não, que a Itália nos apresentou um giro a começar fora de portas. Na última década, a mítica prova de ciclismo já arrancou de cidades como Amsterdão, Belfast ou Jerusalém. Eis que em 2020 cabe a Budapeste o tiro de partida. Foi na capital húngara que os organizadores oficializaram o início a leste. Este ano a corrida começa ao 11 de maio em casa, na cidade de Bolonha.